Aplausos Sou doventos no teu peito Voam café e as rios de lua desfeito Sonhando um troco sonhos pro teu amor Sonho da noite, meu som diz a tudo lá Parca do sono, ferro me vai Ás a largada, encontre-me um momento no vento, onde não faz o luar. Uma noite não é nada, é tudo escuro e saio de fã julgar. Trampo estrelas a queimar, acendo pelas nas sombras de ter o olhar. Sorruda, troco sonhos por teu amor. Ás nocturnas, inventadas de amor, ao ser o breve, caminhar. Já te pedi, desvenda-me essa paixão. Desliga a bruta, desvenda-me uma sensação. Desliga a bruta, desvenda-me uma sensação. Tchau, tchau. 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 Tchau.